Esse é a metralha dos becos, só na tela onde tá Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não O DJ Metralha não vai te pedir nada vida Ele vai mandar e tu vai obedecer, tá bom? Tá bom? Mais respeito com o brabo aí, fechou vagabundo É o DJ Metralha e tu tem que respeitar Tá falando que eu não presto só porque eu não quero relacionamento Mas eu sempre fui transparente e sincero Você que confunde as ideias agora Eu não quero namorar, eu só quero comer e depois sair fora Eu não quero namorar, eu só quero comer e depois sair fora Sempre fui transparente e sincero Eu vou seguir confundindo as ideias agora Eu não quero namorar, eu só quero comer e depois sair fora Desce, desce rebolando, articulando a tchecheca Desce, desce rebolando, articulando a tchecheca Chegou o seu momento, a hora é essa E te envolvente, isso é baile de favela Desce, desce rebolando, articula a perereca Desce, desce rebolando, articula a perereca Sabizão, sabizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não O DJ Metralha não vai te pedir nada, vida Ele vai mandar e tu vai obedecer Tá bom? Tá bom? Mais respeito com o brabo, ae, fechou vagabundo É o DJ Metralha e tu tem que respeitar O DJ Metralha e tu tem que respeitar